Olá pessoal, no programa de hoje vamos começar mais uma vez parabenizando os atores envolvidos em mais uma conquista para a nossa subseção de Santos. Nosso querido programa O Bem Destaque agora não está mais apenas na TVcom e na rede social YouTube, mas também na TV Santa Cecília. Então querido vocês, todos os telespectadores também da TV Unisanta, sejam muito bem-vindos e acompanhem o nosso programa, acompanhem a rotina da subseção de Santos. Em prol de toda a sociedade. Queria também destacar aqui o nosso calendário anual, estamos tentando já organizar o calendário do ano inteiro com algumas datas festivas, comemorativas e alguns eventos importantes. Agora no mês de março teremos aqui o nosso aniversário da subseção, faremos aqui uma justa homenagem não apenas à Advocacia Santista, mas várias pessoas vinculadas à nossa subseção. Lembramos também que agosto, no mês do advogado, teremos o baile do advogado, teremos a semana jurídica, teremos aqui vários encontros em prol de uma data tão importante, não apenas para a Advocacia e para a sociedade. Ainda esse ano estamos concorrendo para competir com as Olimpíadas Estaduais da Caixa de Assistência de São Paulo. A subseção de Santos se inscreveu no processo rigoroso junto à Caixa de Assistência e, se Deus quiser, traremos para a Baixada Santista também mais um evento de porte não apenas estadual, mas também de porte nacional. E não ficamos por aí, temos ainda inúmeras programações no mês de outubro, novembro, congressos, seminários e encerrar sempre com a festa de final de ano dos nossos funcionários, das nossas comissões e também do Dia da Justiça. Mas não pense que vamos parar por aí, não. Já estamos aqui com vigência e eficácia de uma grande conquista da Advocacia Nacional. Lei de Abuso de Autoridades, sancionada pelo Presidente, com vigência e eficácia, agora decretado. Violar prerrogativas profissionais dos advogados é crime. Nós temos aqui sempre que valorizar as nossas prerrogativas e agora está decretado que qualquer violação é a prerrogativa profissional, considerado abuso de autoridade, com tipificação penal. Lembrando que isso em nenhum momento é corporativismo da nossa parte. Muito pelo contrário. Quando o advogado tem violado as suas prerrogativas, as nossas prerrogativas, quem é violado é o cidadão, que é o destinatário final da prestação judicial. E nós levamos as suas pretensões ao Poder Judiciário. Em qualquer procedimento judicial, administrativo ou perante qualquer autoridade, seja ela de que esfera for, deve ser sempre respeitado devido ao processo penal. E, eventual abuso, é o próprio Poder Judiciário que vai decidir se houve ou não abuso em detrimento daquela prestação. Então, uma conquista importante para toda a advocacia, uma conquista importante para toda sociedade, a valorização profissional com a tipificação de crime pela lei de abuso de autoridades, da agressão a nossas prerrogativas profissionais. Estamos aqui, juntos, sempre atentos e de braços abertos para receber vocês e toda a sociedade em prol de um ano mais firme, de um ano mais justo, de um ano do Poder Judiciário mais celere, que com certeza quem ganha não é advogado, mas todos nós. Então, parabéns a todos e um bom ano mais uma vez. Muito obrigado.